Salve, salve meus amigos do Skate Brasileiro! Se você assim como eu, deixa o Skate falar por você, eu e Girão estamos aqui para trazer um pouquinho mais de informação para que seu Skate saiba o que está falando, não é verdade Girão? Com certeza, a gente está aí para colocar a discussão para frente, esse é o papel que a tribo Skate desenvolve desde 91, vamos conversar, vamos colocar os assuntos em pauta, sem discussão não há evolução. E o tema de hoje não poderia deixar de ser tão polêmico quanto o Skate nas Olimpíadas, muita gente acha que vai perder a essência, mas eu acho que não é por aí né Junior? Eu também não, mas a nossa opinião ela só vem depois da opinião de vocês, não é Girão? Com certeza! Então a gente quer saber o que vocês pensam, o que vocês acham, participe, deixe seu comentário, a sua participação é muito importante para que a gente continue aqui na nossa tarefa de informar a todos vocês. Eu particularmente acho que Bob Bancrist e Sandro Dias escolheram bem essa primeira seleção. Lógico que temos muitas situações aí que elas são discutíveis né, mas a gente tem que entender que eles fizeram ali baseado em alguns critérios e eles mandaram bem. Eu também acho que foi da hora, foi legal, mas a gente não pode esquecer que isso é só um começo, essa é a nossa primeira seleção brasileira que foi anunciada, a gente ainda tem outras duas que vão ser anunciadas, a terceira que vem aí ela definitivamente vai ser a equipe que participará das Olimpíadas, então o que a gente tem que ter em mente agora é que pelo menos um começo foi feito, a gente está aí num comecinho de caminhada. Mas a polêmica nunca vai deixar de existir no meio do Skate, não é Girão? Sem chance, se não tiver polêmica não é Skate. Na verdade a gente já passou por briga com a Confederação Brasileira de Rock e Patinação, tivemos aí toda essa mobilização para colocar o Skate no comando dos skatistas, e agora o COBE liberou para esse mês já um recurso aí de 719 mil reais para a Confederação Brasileira de Skate gerir as duas modalidades olímpicas, uma parte desse valor pode ser aplicado em questões administrativas, mas é uma porcentagem bem pequena, reverte lá para pagamento de aluguel, de contador, de funcionários, vai ser bom, vai fortalecer a nossa Confederação. E fora isso nós temos aí então dentro desses 16 dessa primeira seleção, que eles já vão ganhar de suporte para trabalhar. Eles vão ter preparador físico, médico, fisioterapeuta. Desde já esses 16 skatistas que foram selecionados, eles já têm esse suporte pela Confederação, pelo COBE. Além disso também tem uma ajuda de custo que eles vão receber, né Girão, é muito importante. A gente vai discriminar no quadro tudo que está sendo destinado para esses skatistas nessa primeira liberação de verba, né, por parte do governo federal. Esse dinheiro ele vem da loteria federal, não é isso Girão? É dinheiro que vem... Ele já é destinado ao esporte, né? É, já é destinado ao esporte. Então todas as 35 confederações esportivas, né, de todas as modalidades, e essas 5 modalidades novas, entre elas o skate, o surf, vão entrar na Olimpíada do Japão em 2020. Para nós estar cabendo esse primeiro recurso. É a primeira vez que o skate tem acesso a esse recurso. E eu acho que estamos bem encaminhados, mas o skate continua no dia a dia sendo mantido por quem? Por quem anda, por quem produz, por quem... Exatamente, Girão. Por você que está aí manobrando na rua. E a gente quer saber, então, o que você acha. Você acha que o skate de rua, a nossa essência, ela vai ser desvalorizada? Ela vai ser esquecida? Vai ser entrada do skate nas Olimpíadas? A gente quer saber. E aí, Girão? Bom, pessoal, na verdade, assim, acho que toda contribuição, por mais que seja, assim, pô, estou revoltado porque não escolheram a fadinha do skate para representar o skate feminino. Vamos aí, vamos conversar mais sobre isso. Então, agora é com vocês. O nosso terceiro tema do Mantendo a Chama Acesa é Skate Olímpico. Deixa nos comentários. A gente volta na quarta-feira que vem, respondendo todas as discussões, todos os pontos levantados por vocês nos comentários deste vídeo. Um abraço. Nos vemos por aí, né, Girão? Nos vemos por aí. A gente vai... A gente quer engrossar o caldo. Vamos nessa. Sempre. A gente vai engrossar o caldo.